e aí coleguinha chegamos a nosso último letro desse estudo desse método pessoal com os itens para identificar rapidamente de forma fácil os ritmos e já a gente falou também a conduta agora pessoal quando terminemos esse último ritmo aí vamos pegar um caso para entrar no passo a passo de um prático no checklist e fazê-lo em 10 minutos para treinar nosso tempo de nosso prato então pessoal se está gostando desse jeito pessoal está gostando como a gente está focando no que interessa de forma rápida e tentando sempre trabalhar o tempo que a gente vai precisar 10 minutos em nosso prático pessoal bem gostei aos vídeos pessoal passe no vídeo para outros colegas para o grupo do colega que está tudo estudando para o prático e vamos estudar todos juntos é você pode deixar comentário é de que de coisas que talvez eu não falei você queria que eu fale porque pessoal aqui é só o que importa para o prático mas você poderia estar vendo que alguma coisa faltou que é importante para o prático e aí a gente com grava vídeo com aquilo de novo certo pessoal então se está gostando deixe eu gostei se inscreva que todos os dias eu vou estudar isso é para auto me auto-primorar e com vocês é mais é didático mas é menos menos chato estudar gravando vídeo para vocês então deixem o gostei se inscreva ali e deixe um comentário e vão estudar junto diariamente para o processo de um passo a passo o checklist não tem que aprofundar em muito detalhe porque é rápido e 10 minutos e não só pronto eu tenho uma orientação não dá para tá fazendo coisa demais porque aí você vai perder foca nesse esquema de passo a passo da gente vai fazer que a gente tem feito anteriormente e agora vamos colocar o caso de a arritmia, nesse checklist para a gente também focar nos 10 minutos em todo aquele passo a passo tá certo? de recebimento, apresentação, até lá baixas as recomendações então pessoal, o último eletro que está aqui para fazer diminuçar-lo com nossos itens está, o 15 aqui fala que frequência não tem frequência que RS não tem ritmo, não tem P, não tem e RS não tem nada pessoal você está chegando aí que ele não tem nada o que é isso aí pessoal? se não tem nada desculpa, se não tem nada pessoal é uma assistória, mas cuidado que tem exigência para tu chamar o ritmo de assistória e pode ser pegadinha da prova para tu investigar uma assistória, tu tem que verificar o protocolo de linha reta, se chama isso protocolo de linha reta o que você vai ter que fazer no prático se sai uma coisa como essa você vai ter que falar que vai verificar o cabo do aparelho se está conectado você vai falar que vai aumentar o ganho do aparelho para ver se é que está muito fraca os traçados que não se ingeram você vai trocar para todas as derivações para ver se não é uma derivação que está assim toda tem que estar em uma linha reta e aí com essas três coisas verificadas aí você vai diagnosticar que é uma assistória pessoal lembre sem pulso e sem atividade elétrica a assistória sim e o que é a conduta pessoal o que é a conduta lembre que a assistória é o outro ritmo não chocável você o que vai fazer é animação cardiopulmonar e vai usar epinefrina precoce pessoal essa epinefrina precoce pessoal é de 2020 lugar de linha agora epinefrina se usa precoce no ritmo não chocável no ritmo chocável se usa a droga depois do segundo choque mas no chocável se usa precocemente então e aí tu verifica a causa dessa sintonia para corrigir as 5H e as 5T então pessoal esse é o estudo que a gente fez rápido o que importa de um jeito de lembrar rápido a gente vai agora colocar também imagem de cada um de um ritmo para identificar e vamos depois a fazer um caso em 10 minutos então gente se está gostando dê um gostei na descrição eu deixo o link do próximo vídeo certo pessoal vamos para lá tchau 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 tchau